Hoje nós temos uma sobremesa deliciosa, doce da moça. Nós vamos então passar o passo a passo da receita e você nos acompanhe. Nós iremos fazer somente a metade da receita. A receita completa, ela dá uma quantidade maior, só que a gente não pode ficar aproveitando muito doce, né? Nós vamos então fazer somente a metade. Nanica, parece não estar muito madura, mas está bem macia ela. Com seis bananas, uma gelatina e aqui um envelope, uma metade desse envelope de suco em pó e aqui 200 ml de água. Primeiro nós iremos dissolver o nosso suco e a nossa gelatina nos 300, ou seja, nos 200 ml de água. Então, uma gelatina em pó, também de morango. Depois a gente vai deixar aí na descrição, tudo escrito para você, a nossa receita. Vamos hidratar aqui. E as bananas, nós iremos descascar as bananas. Vamos picar bem miudinho ou você pode amassar com um garfo aqui na panela. Já picamos as bananas e vamos colocar aqui essa mistura da gelatina e o suco aqui. Imagino que isso vai ficar uma delícia. Nós iremos levar ao fogo, cerca de 30 a 40 minutos, em fogo baixo e mexendo sempre. E assim, pessoal, a gente vai cozinhando o nosso doce em fogo baixo, mexendo de vez em quando para não dar rapa. Já está um cheiro bem delicioso. Então, pessoal, após afurar aí 30 ou 35, conforme o seu fogo, o meu foi em fogo baixo. Ele ficou aqui, não agarrou na panela. Ficou esse ponto aqui. Está bem cheiroso. Nós iremos colocar em pequenas taças. Depois vamos mostrar para você como ficou. E vamos agora experimentar para falar para você como ficou o doce, a sobremesa doce de moça. Você pode servir quente ou gelado. E vamos ver como ficou, então. Cheirando está muito cheiroso. Espero que esteja também delicioso. Aquele toque de morango com banana ficou muito especial. Ele fica assim... A gente percebe aquele saborzinho ácido do morango e também da banana. Super aprovado. Ficou delicioso. É uma ótima opção. Se você decorar ele em pequenas taças para colocar em festinhas de aniversário, vai ser ótimo. Uma receita fácil de fazer e uma receita também bem em conta. Compartilhe essa receita maravilhosa com a sobremesa do doce de moça.